Salve, salve, saradinho, saradinho! Este vídeo é os melhores momentos da live de jogo antigo do final de semana. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, quer que essa série continue, inscrevam-se, deixem o joinha e comentem sobre dessas cenas. O que vocês acharam mais legal aí? O que vocês acharam mais empolgante? E bora pro vídeo! Tá, entrou muito a época, né? Vem, Michael Oliveira! Salve, salve! O que vocês acharam? Me arrepiei, velho. Não vou mentir. Então dá merda, né? Agora pra lembrar, realmente dá merda. E aí por isso que ela vai pras catacumbas. Agora sim. E aí por isso que ela vai pras catacumbas. Come, follow me, and watch your back. Militia are everywhere. Tá, e agora? Qual botão que é de ação? Ah, é oi. Eles. Então, cara, esse mesmo é o melhor do plano, tu viu? Amongst the dead, the D-80. Carregando deserto atento... Não, 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 não. Alright! Vamos fazer essa coisa! Mira Fisk. Gostou? Inglês e espanhol é Fisk. Que isso? Eu gosto como esses jogos velhos, eles renderizam à medida que tu anda, né? Que o play não aguentava. Ah, drama queen. Ué, eu tenho uma SMG, né? Tinha até me esquecido já. Vamos ver se ela é boa. Nossa, que arrecadamento do centro. Cara, eu nunca tinha me dado conta, mas essas catacumbas da França são essas famosas do crânio, né? Que tem nesse jogo. E eu vi tantas vezes depois de adulto os filmes e tudo. E nunca me dei conta que eu joguei, né? É isso. Claro que os gráficos não são lá essas coisas, né? Então não ajuda muito. Vamos dar uma dessas bombas aqui só pra ver se é forte. Nossa, é difícil jogar ela longe, velho. Tá louco? Ela cai no teu pé. Nossa, olha o tamanho da mesa de xadrez, velho. Bicho, Maria. Não vou mentir, é bem clank pra pular, velho. Aí. Ah. Tá, mas agora eu peguei o jeito. Pera aí. Acho que eu consigo. Cadê a game do mouse pra gente ver se não tô usando hack? Ah, ele não sobe. Eu tô viajando. Como é que você vai que pega aquilo ali? Ah, é só pular direto. O pulo é bem largo, ó. Eita, mas agora também eu errei, né? Tá errado. Como assim, velho? What? Só sendo trollado? Meu Deus. What the fuck? Aê, consegui. Vai de bunnyhop que tu alcança. Ai, caralho. Beleza, errou. Vou de bunnyhop. Nossa, não pega um tiro. Acabando com a experiência. Ô, roubado, hein? Eu acho que ali é o fim do mapa. Tem que terminar as missões antes. Vai ter adulterado aí também. E aí, senhor policial. Mas já é adulterado. Adulterado com gráficos decentes. Jogo antigo, um labirinto. Cara, eu me lembro que uma vez eu fiquei uma hora nesse mapa aqui, quando eu era criança tentando passar. Eu não sabia onde é que tinha que ir, velho. E é literalmente um labirinto mesmo. Cadê a slide cancel? Aqui, ó. Ó. Ó, bunnyhop, ó. Ó, vou ir traslidando aqui, ó. Olha isso, né? Fundo pretão, porque o Play 1 não renderizava. Top. Esse foi feito pra console. É, é verdade. Que bezeira, é. Foda-se a pensar como evoluiu a parada grafico de play. Demais, né? Demais. Não, isso aqui na época, ó. Cara, é um luxo, ó. Tu atirar e ficar umas marcas de tiro na parede. Nossa. Ué. Ah, aqui atrás. Ué. 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 In the name of the Father and Christ and Spiritus, Santi. Resolve pra nós. Sério, mano? Não sabe inglês? Mano, ele falou que tem que destruir uns três papéis pela cidade e tem uns blindados f***ão aí. E aí tem umas metralhadoras em umas caixas pra ativar elas e usar pra destruir uns blindados. E por último, ele falou uma coisa de camuflagem que eu não entendi direito. Full Nosted. Ah, essas vagabundas são bom demais pra vocês. Essa parte aqui eu me lembro que eu demorei uns dez minutos também pra abrir essa porta. Eu não sabia que tinha que abrir, mano. Essa porta. Condem evidence. Destroyed. Esse fogo feio. Ah, que fogo horroroso. Meu Deus. E esse é o primeiro FPS que já jogou. Ah, é o primeiro FPS que eu joguei, Adriano. Declas, olha essa trilha que absurdo. Pensava que os caras pegavam uma orquestra pra ter uma playlist. Nossa, é muito boa essa playlist. Eu amo. Tentei dar um flick ali, mas comer uns flicks no meio do flick. É pra destruir o bagulho? Acho que não, né? É pior que é mesmo. Vai, não consigo virar pra baixo, velho. Eu consigo virar pra baixo? Vai, não consigo virar pra baixo. Vai ter que ser a Nama e Tranca mesmo. O fogo 2D. É verdade. Dá pra dar uns flicks, hein? Ó, 180. Hello! Bah, essa aqui eu não consigo mexer. Puta merda. Quem tava atirando? What? Melhor que muitos jogos atuais é verdade, mano. É verdade, mano. Que? Que? Cara, eu me matei no final da fase, velho. Eu não sei o que eu tiro a clarinha, velho. Que cacete. Aí, agora foi. Agora eu não vou atirar nessa caralho daqui. Que merda, mano. Mas galera, deixa o like. Não falei desde o início da live, galera. Já deixa o likezão aí. Não, quebra. Eu não sei o que é isso. É verdade? Eu esparei uma SVG no lado do cara, ele ficou mijando e não fez nada. Ah, era pra jogar stealth, pá. Oh, agora já era. Ô, louco. Daí é que apareceu essa bazuca? Ah, isso me pisa. Cara, eu me senti igual no best. Eita! Minhas armas subiram, não sei porquê. Que armas que eu tenho? Uma MP e uma câmera fotográfica. Ah não, é uma pistola, né? Cara, olha esse modelo 3D, mano. Que horrível. Que isso, curioso? Essa porta não pode abrir. Ué, que isso? Que? Como é que os caras já descobriram? Já me descobriram? Então é chumbo neles. Então logo os caras me cercaram, velho. Ó, caras me ruxando aqui, velho. Vagabundo. Mano, como é que eles já me descobriram, velho? Que isso? Que isso, velho? Malcoó falando atrás da porta. Nossa, olha o tamanho desse spot. Então é me dizer que esses personagens desse tamanho conseguem mexer nesse spot. E nesse sacão aí, velho. É bem desproporcional, né? Mano, eu não consigo flickar direito. Sabe por quê? Não é porque o jogo não deixa. É por causa dos FPS, mano. Ele é 30 FPS. Daí ele é tão lento que eu não consigo, tá ligado? Minha mente não consegue. Bom, vou tentar. Tá. E é isso, pulando os NPCs. O NPC enlouquece, velho. Meu Deus, não pega nem o tiro. Olha aí. Olha isso. Não dá pra pular. Não pulem a medalha de underground, hein? Não pulem. Não compensa. Vocês vão perder as trocas, galera. Vão perder as trocas. Fica a dica de movimentação. Mano, por que ele não pega essa caixa? Tô precisando de munição. Puta, velho. Fui trollado. Nada bom é que seu tiro não pega, mas o NPC também não. É verdade. Parei de virar um queijo. O NPC ainda vira punando. Deve ser ilegal. Ainda bem que o Iassist faz meus tiros pegarem. Porque os tiros nem vão onde eu tô mirando. Do not remove. Tá bom. Não vou remover o memory card. Fica tranquilo o jogo. Fica tranquilo. Eu não vou remover o memory card. Não! Meu disfarce não foi estragado. Não foi estragado. Ninguém sabe que eu estou aqui. É, tem que achar um disfarce. Tá certo? Eu ainda não achei. Ah, aqui o disfarce, ó. Nossa, o cara atirou em todo mundo e ninguém percebeu, né? Eu vejo seus papias. Eu vou levar seu tempo. Onde está a identificação? Qualquer um com você? O que é que o cara desconfió de mim, velho? Não entendi. Eu vou levar seu tempo. Aê, valeu. Meu Deus. Pula, pula. Cara, é oficial. Esse jogo que inventou o... Ah, não. Eu ia falar essa pose, mas essa pose é a coisa mais antiga que o jogo. Aí sim. Ele pensou, eu dou uma pose para a foto, viu? Ai, ai. Peraí, vamos pelo outro lado. Não há identificação. Que foto você pegou? Aqui, 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 aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, velho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Filho de uma f... Cusão. Não, não. Eu preciso de vida, velho. Agora eu tô... Fodeu, bicho. Fodeu. Ai, que caralho. Tomei, galera. Tomei. 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 Eu vou te matar, eu vou te matar Nasci Salas Bem-vindo à morte Não tem ninguém Não tem ninguém Eu sou um fotógrafo Caraca, que flick foi esse? Ai, bote Ai, rebote do medalha de honra de play 1, véi Uma peladinha aqui, ó Fotinha, fotinha Ah, não preciso tirar fotinha, tomou um headshotzinho Pô, louco, até burro, hein? Tá de costa pro inimigo assim Easy peasy Ah, que isso Ah! O que? Ah, não, o estilo dele vara, velho Que isso, mano? Você é explodido? Oh, louco Que esboço Nossa, que fácil de ser um blindado, hein? Nem pro BF 2008 podia ser assim também O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? E aí E aí O que isso? Tá se mexendo ainda? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?